Preste atenção no que eu vou falar, eu vou ser bem sincero, se você não comprar sua Smart TV hoje, você vai pagar o dobro daqui uns dias, por que? Aumento de combustível, dólar, guerra, tá bom né? Smart TV Samsung, 32 polegadas, por enquanto R$ 1.399,99, ou 10x de R$ 139,99. Smart TV Samsung, 40 polegadas, por R$ 2.089,99, em até 10x de R$ 208,99, compra não, espera vai um pouco. Smart TV Samsung, 43 polegadas, por R$ 2.399,99, ou 10x de R$ 249,99. Smart TV Samsung, 55 polegadas, por R$ 2.999,99, ou 10x de R$ 309,99. Essas ofertas são das lojas americanas, compra segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo, aquela dainha de sempre. Valeu!